Começou em julho a entrega da quarta edição da cartilha eleitoral bilíngue, com tradução para as línguas dos povos Carajá, Xerente, Apinagé e Crau. A iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, por meio do Programa Permanente de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas. Com a cartilha na língua materna, fica mais fácil entender o papel de todos no processo eleitoral. No município de Itacajá, a cartilha na língua Crau encantou crianças e adultos. Em Tocantinópolis, os indígenas Apinagé começaram a leitura da cartilha assim que ela foi entregue pelo TRE. A entrega das cartilhas na aldeia Crau Manoel Alves, em Itacajá, foi feita pelo ouvidor e coordenador-geral dos Programas Permanentes do TRE do Tocantins, juiz José Maria Lima, e pelo juiz José Eustáquio, coordenador do Programa de Inclusão Sociopolítica. Indígenas de quatro etnias também começaram a receber documentos de identidade. Vamos fazer entrega aos aqui presentes dessa cartilha, bem como também entregamos nessa data documentos de identidade, primeira e segunda vias, para que eles possam participar efetivamente como eleitores e como candidatos nas eleições municipais desse ano. O professor Leonardo Crau destacou a importância de ter cartilhas nas línguas maternas. Isso vai ajudar bastante o nosso povo e, além de ensinar, ela está fortalecendo também a nossa língua materna na escrita. Isso é importante para nós. O Cassiano Apinagé é professor e foi o revisor da cartilha na língua do povo Apinagé. Ele diz que o material vai aproximar os indígenas do processo eleitoral, para que eles possam votar e até mesmo se candidatar. Aqueles que não dominam bem o português na língua facilita, né? E aquele que domina o português, tanto ele vai entender português e também na língua indígena também. A entrega da quarta edição das cartilhas bilíngues e dos documentos de identidade a indígenas de Tocantins vai até o dia 13 de agosto.